Música Mais de 500 pessoas participaram da segunda cão-minhada de Tapevi neste domingo. É muito bacana a iniciativa, né? De trazer o cão aqui, se integrar com as pessoas, né? Vem com a minha esposa, cachorrinho, é bacana. Os amantes dos bichinhos se reuniram na Praça 18 e andaram pelas ruas do centro. Eu acho muito importante porque estimula o respeito aos animais. O evento reuniu quase 200 cães de diversas raças. O objetivo foi aumentar a consciência sobre o respeito aos animais. Além de ser interessante para a gente ter um dia de lazer com os bichinhos, a conscientização sobre a vacinação, sobre ajudar uma instituição de caridade para os bichinhos, incentivar também os médicos veterinários da cidade, da região. Ano que vem tem mais. Ano que vem com os bichinhos.